Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. Hoje vamos ter um vídeo de unboxing. Você vai fazer um unboxing de um quadro? Então isso aqui não é um quadro, isso aqui é um jogo Canvas, olha aqui, ó. Certo? Então você quer ver, quer entender um pouquinho desse jogo que tem uns componentes bem diferentosos, bem legais. Então continua assistindo aí, depois a linha. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom, galera, então eu vou fazer um unboxing aqui do Canvas. Assim, o primeiro componente dele, que já é bem interessante, é a caixa, né? A caixa dele foi feita de forma a realmente parecer um quadro e você até inclusive poder colocar ele na parede. Inclusive, ó, chega pertinho aqui, ó, na parte de trás tem mesmo uma aberturinha aqui pra você poder pendurar ele na parede. A única parte dele que tem o nome do jogo é a parte de cima aqui. Se você colocar na parede aqui, ó, um pouquinho mais em cima, né, não vai ficar aparecendo, né? Então, ó, pra você aí que já tem a estante de jogos cheia, já não tem mais espaço, né, esse jogo aqui dá pra comprar, porque você vai colocar ele na parede, não na estante. Certo? Bom, pelo menos essa foi a desculpa que eu usei pra comprar aqui com a minha esposa. Bom, essa aqui, só pra falar, essa daqui é a versão italiana do jogo, certo? É, é, então, no Brasil ele vai chegar aí, pela Galápagos, né, logo, logo deve estar aí. A caixa dele abre como se fosse uma gavetinha aqui, olha que legal. Ó, muito bom. Então, ó, pra começar, né, o tabuleiro dele aqui, olha que bacana, ele é de pano. Também é uma coisa bem diferente, já vi alguns jogos com isso, né, você vê que é tudo dentro da temática de pintura, né, olha que legal. Muito interessante mesmo. Inclusive a caixa do jogo, ela é meio pesadinha. Olha aí, ó, então fica assim, né, ó, certo? Bom, ele tem aqui esse deck box aqui, uma caixinha pra guardar as cartas. Uma coisa legal. Nossa, o que que é isso? Ah, tem uns tokens aqui que ficam na parte de baixo, tá? Olha, ele tem aqui, é, 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 já dizendo aqui, ó, uma, também uma, uma região aqui pra você organizar a partida, certo? Olha que interessante. É, é, tem os playtesters aqui na parte de trás, né? Então, temos aqui os tokens, vamos ver, ó, ó, bem grossinho, qualidade bem boa, né, então a gente tem aqui esses, esses coisinhas aqui dessas cores diferentes. Repara que não é só a cor que é diferente, mas o formato também, o que faz ser bem interessante aí, talvez pra quem for daltônico. Temos esses tokens aqui também, achei eles bem simpáticos. Temos aqui o manual. Olha, não sei como é que vai ser a versão em português, mas é um papel bem diferenciado, tá? Não é um papel normal, não, tá? Temos aqui o manual do jogo, tá? Não é um manual muito extenso, certo? E temos aqui, ó, é, é, essas cartas aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir aqui pra gente ver qual é a das cartas, né? Então, essas cartas aqui, ó, elas são como se fosse o fundo aqui da sua pintura, certo? Ó, e aqui, ó, tem algumas cartas no final aqui, ó, que parecem ser, é, cartas relacionadas a objetivos. Ok? Aqui, ó, a gente tem um deck de cartas e essas cartas aqui, ó, elas são transparentes. Olha que legal, ó, vou colocar aqui em cima da mesa pra vocês poderem ver, né? Porque a graça do jogo é justamente essa sobreposição aqui das cartas, né? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Então, cada uma vai tendo, é, 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 esses símbolos aqui embaixo, né? Relacionados a uma determinada cor, né? Então, pode ver que é sempre essa ordem aqui de cores, né? Tá? Do vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. Certo? E a gente tem aqui um deck de várias cartas, né? Então, ó, por exemplo, eu quero fazer a carta aqui, ó, vou fazer uma pintura aqui, por exemplo, né? Mas não foi muito legal. É, mas vamos pensar aqui, ó, uma aqui não vai ser, ó, tipo isso aqui, ó, junto com isso e, ó, nesse fundo aqui, ó. E aí, uma outra coisa interessante é que vem o nome da pintura aqui. Como eu falei, a minha cópia tá em italiano, né? Mas, é, é, ó, por exemplo aqui, ó, esse aqui ficou o Senità Espaventosa. Certo? E aí, aqui, olha que legal, o jogo, ele vem com sleeves já, ó. Tá? Por quê? Porque, ah, quem fez o jogo quer um super cuidado? Não, porque o sleeve, ele é usado aqui na partida pra você fazer aqui, ó, as suas pinturas, né? Um sleeve bem grossinho, inclusive, né? Pra você poder fazer os seus quadros aqui, ó. Ok? Tá? E aí, a graça do jogo é justamente essa aqui, né? Você vai, de acordo com as cartas que você colocar aqui, né? Você vai conseguir aqui, ó, por exemplo, aqui é um fantasmão aqui, ó. Vou juntar aqui com essa garra aqui, ó. Vai ficar as corrupções espaventosas aqui, ó. Tá certo? Então, bem interessante aqui, né, essa mecânica aqui de você ir sobrepondo as cartas, né? Então, às vezes, você tem, por exemplo, símbolos em comum, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, eu posso tanto colocar a garra na frente, e aí ela sobrepõe o que tá atrás, como eu posso colocar, por exemplo, a garrinha atrás, né? E aí a montanha aqui sobrepõe, tá vendo? Então, isso tudo aqui vai ser uma escolha que você vai fazer. Certo, galera? Então, esse daqui foi o Canvas, né? Como vocês viram, eu acabei de abrir, não tive chance de jogar ainda. Espero futuramente fazer um vídeo falando aí da minha opinião sobre o jogo, um pouquinho das regras e do gameplay. Certo? Então é isso, um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho